Fim de semana com feminicídio no leste de Minas, presta atenção aqui. Esther Ribeiro da Silveira, de 26 anos, ela foi morta a pauladas numa casa em Caratinga. Segundo a polícia militar, o suspeito do crime é o companheiro da vítima que continua sendo procurado. Quem vai contar sobre isso é o Roberto Tomás que está chegando aqui. Bom dia pra você, Tomás. E a gente começa repercutindo, infelizmente, mais um caso de feminicídio aqui na região, né Tomás? Bom dia pra você, bom dia a todos. É isso mesmo, Unicomédia, porque é uma cena lamentável. São números que deixam, logicamente, o leste de Minas Gerais com uma faixa vermelha, logicamente, de sangue. Porque são tantas tragédias contra elas, na verdade. Com esse crime da mulher que foi morta lá no bairro Zacarias, a Esther Ribeiro da Silveira, de 26 anos, Esse número só ganha estatística negativa porque, na noite de sábado, lá na Vila Nossa Senhora Rosário, na rua Seminário, o corpo de bombeiros militar foram os primeiros a chegar até a casa onde encontrou a Esther, já sem os sinais vitais. O suspeito de cometer o crime é o companheiro dela e, conforme a polícia militar, fugiu em uma bicicleta, sentido a BR-116, tomando o rumo ignorado. Pessoas que estavam próximas ao local disseram que essa mulher e ele não tinham sempre essa coisa de briga, não demonstravam ali aquela confusão de ter um lar conturbado, mas apenas encontraram nessa noite de sábado a mulher caída. A polícia civil acionou a perícia e, ao chegar lá no local, eles encontraram a madeira que, justamente, pode ter sido usada para matar a Esther, de 26 anos. O homem encontra-se foragido e a polícia pede para que, quem tem algum tipo de informação, ligar para o 181, que é o disco de denúncia, onde a pessoa não precisa se identificar e dar informações para que esse crime não fique impune. Nossa equipe também ouviu o capitão da polícia militar, o Adão Ribeiro, que deu outros detalhes sobre esse caso. As equipes ainda estão em diligência para se fazer a prisão, a localização e prisão do autor. A pessoa que cometeu o homicídio previamente está identificada, então nós temos os dados de identificação e as equipes estão empenhadas para fazer localização e prisão. A perícia técnica está realizando os trabalhos e, através da perícia, ela vai identificar a causa da morte, qual o instrumento que o autor teria utilizado para causar a morte na vítima. Portanto, está aí o trabalho da polícia militar, que faz dirigências e buscas por toda a região para tentar encontrar esse ex-companheiro da Esther, que pode ter sido o homem que cometeu o crime. Então, não vamos dizer nada além do que você pode contribuir através do 181, que é o Disque Denúncia. Lá no bairro, lá na vila, Nico, é uma vila bem sossegada, bem tranquila. E sempre, nesses casos onde tem briga de família, na vila Nossa Senhora do Rosário não é diferente. Em briga de marido e de mulher, ninguém mete a colher. Mas quando acontece um tipo assim, um homicídio, um feminicídio, na verdade, a população fica revoltada, Nico. É, essa frase, né, Tomás, que a gente, que é aí, ali de 1970, 71, 72, a gente ouviu muito, né, essa história de, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas o Ministério Público, né, através da promotoria responsável por proteção à mulher e também as delegacias civis, da Polícia Civil relacionada à proteção desses crimes contra a mulher, proteção e combate, né, eles sempre têm falado que a vizinhança, ao escutar alguma coisa, precisa dar notícia para a polícia, né, precisa avisar, porque talvez a vítima aí nesse confronto não consegue reagir, não consegue falar, né, Tomás? Então é importante que a vizinhança, que tenha notícia de algum barulho, alguma coisa, que possa comunicar. Hoje nós temos canais oportunos para isso, né, Tomás? Nico, tem também em várias cidades, igual o governador Valadares mesmo, né, tem a delegacia especializada em atendimento à mulher. Logicamente, com várias situações, os assuntos são muito delicados, delicados, até uma parte lúdica, como brinquedoteca para a mamãe levar a criança, que às vezes não pode deixar com ninguém. Então, isso tudo é retratado nas novas delegacias, hoje em dia, para o atendimento especializado à mulher, Nico. A gente está falando aqui, né, porque essas delegacias são especializadas em proteção à mulher e à família, né, os vulneráveis, especialmente, e de combate a esse crime terrível. Obrigado, viu, Roberto Tomás? Obrigado, daqui a pouquinho você está de volta aqui no IBGE.